Este vídeo é um oferecimento do canal Big Play, um canal focado em gameplays, bem editado de qualidade, focado nos jogos do Game Pass. Conheça agora o canal do nosso parceiro aí no primeiro link na descrição. Fala aí pessoal, beleza? Sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta aqui a mais um vídeo do canal. Hoje nós separamos aqui alguns jogos que estão graficamente, visualmente, muito bonitos e que vão sair e que você precisa conhecer. Eu não peguei jogos aí muito populares, tipo, que são bonitos e vão sair, tipo Horizon, que tá bonito, Forza. Porque são jogos um pouco mais já conhecidos. Eu peguei alguns jogos um pouco menos, né? Não é mega desconhecido, mas são um pouco menos, que eu achei interessante visualmente e graficamente. Então teremos jogos aí, né, um pouco menos realistas nos gráficos, até algumas pixel artes, mas também teremos jogos realistas muito bonitos. E então, né, antes de começar o vídeo, não esqueça de acessar o like, se inscrever no canal e puxar o banquinho daqui do nosso lado e vambora pro vídeo. Bem, vamos começar com um jogo aí que ele deu uma mexida ali na Gamescom. Muitos estão considerando, inclusive, o melhor jogo da Gamescom, que é o Dokkev. Esse jogo é um jogo desenvolvido por um estúdio sul-coreano, que, inclusive, é dos mesmos aí de Black Desert. Olha que curioso. E esse jogo, ele encanta pelo estilo artístico dele, né? Ele é um jogo que lembra aqueles joguinhos mais shibis, mas ele está muito bonito no seu estilo artístico. Esse jogo aqui, ele é baseado em captura de monstros. Parecido com o Pokémon, mas sem você prender os monstros, etc. Você usa eles pra lutar com vocês. Eles são baseados, inclusive, na mitologia aí sul-coreana. Então você tem esses bichinhos, que são uma espécie como se fossem umas criaturinhas, uns espíritos. E eles são usados aí pra você combater, e você, inclusive, se junta no combate. O que chama muita atenção nesse jogo, né? É simplesmente as coisas que tem pra fazer. Ele parece ser um jogo com muita coisa pra fazer. Ele tem um bom foco em co-op. Ele já sido anunciado inicialmente como MMO, só que eles mudaram o rumo do jogo aí pra ser um jogo aí mais cooperativo mesmo, de aventura. E, cara, é interessante como você tem muita coisinha pra fazer no jogo. Vários meios de locomoções, tem carrinho, skate. Você usa, inclusive, um guarda-chuva pra você ir planando pelos cenários, o que é uma coisa extremamente bonita de se ver. O jogo parece ter uma cidade bem viva, com bastante ali minigames e coisas pra explorar, o que me chamou muito a atenção. É um jogo definitivamente muito bonito. Brilha aos olhos da galera, simplesmente por causa dos gráficos ali, cenários e a cidade. Além de todas as mecânicas que ele aparenta ter. Vale mencionar que ele ainda não tem data de lançamento ainda pra quando vai sair. A princípio, 2022, mas nada 100%. Dando sequências a um jogo que nós comentamos aqui no canal, Sea of Stars. Esse jogo está extremamente bonito. Aqui, um jogo de pixel art, aquele que eu falei, não tem um gráfico extremamente realista, mas ele é muito bonito ali no seu, todo o seu quesito de iluminação, os detalhes do cenário. Eles mesclam, né? Você vê aquela mescla de gráficos ali mais antigos, mas com iluminações e coisas muito bonitas aí atuais. Esse jogo promete ser inspirado, uma inspiração, jogos clássicos como Chrono Trigger, por exemplo. Aqui ele possui um combate até um pouco diferenciado, onde você tem que seguir certos padrões pra você atacar, porém ainda por turnos. Mas não parece nada muito durão ou muito ali chato. Mas enfim, é um jogo muito bonito pelo seu estilo artístico. As águas, a qualidade ali das sprites do jogo, tudo realmente parece muito bonito e vívido. E se promete aí ser um jogo indie muito aí interessante, pelo menos visualmente. Outro jogo que quando ele foi mostrado, a gente falou dele aqui, muita gente falou dele, só que ele já foi esquecido. E quando eu mostro esse jogo, às vezes, assim, muita galera pergunta, mano, que jogo é esse? Que jogo bonito, véi? Que é o Project Awakening. Esse jogo, ele simplesmente chamou a atenção. Por que vocês estão vendo aí? O combate dele era bem ali, levezinho, né? Aquele combate bem ali, bem feito. Smooth pra caramba, né? Desenvolvido pela Psy Games, esse jogo. Ele prometia ali uma aventura RPG medieval, de mundo aberto, mesclando o que parece um tanto de Monster Hunter ali, com esses monstros bem gigantes, um combate mais tático, né? Com esquiva, etc. Graficamente, esse jogo também chamou muito a atenção, junto com a sua movimentação realista, obviamente. E é um jogo que já foi mostrado há um tempão, né? Tempão, assim. Acho que eles falaram dele em 2016, 2018, onde foi mostrado o trailer. E depois o jogo evaporou, sabe? Recentemente, aí, a empresa deu uma entrevista falando que não. Existem 100 pessoas já trabalhando aí no desenvolvimento do jogo. A equipe também tem outros projetos juntos. Mas eles ainda não tiveram a oportunidade de mostrar nada novo que seja interessante. Então vamos torcer pra que esse jogo saia aí bem, né? Bem feito e bonito que seja ali pra a gente ficar feliz, alegria de viver quando ele for lançado. Esse aqui tava ficando esquecidinho já. E aqui nós temos o belíssimo Crimson Desert, dos mesmos desenvolvedores, assim como o Dokev, de Black Desert. Os caras querem dominar o planeta, eu acho, em jogos bonitos, sabe? E esse jogo aqui brilha os olhos quando o quesito é gráfico, velho. Você olha pra qualquer ponto desse jogo e ele é bonito. Os personagens têm um estilo bonito. Os cenários, quando você vê os personagens ali lutando, fazendo aquelas piruetas bonitas. Ao mesmo tempo você vê um monte de partículas, folha voando, poeira. É muito bonito esse gráfico. Também tem um dragão com a movimentação e detalhes nas escamas ali que deixa você assim, pô, os caras são brabo, mané. O jogo é muito bonito. Aqui você vai controlar um personagem que lidera um grupo de mercenários onde você vai enfrentando aventuras. Obviamente você vai ali, consequentemente, ir pra algo maior. Esse jogo, ele é um jogo de RPG de ação de mundo aberto. Então não, ele não é um MMO. Embora esteja sendo desenvolvido pelos mesmos criadores de Black Desert, tá? Esse jogo é uma pegada mais The Witcher, eu poderia dizer. Aí desenvolvido pelos caras, tá? Esse aqui, com certeza, é de cair o queixo graficamente. Até você pergunta se será que vai rodar? Vai rodar, será? Porque é realmente muito bonito e eles precisam fazer um bom polimento nesse jogo pra que ele possa sair redondinho. Mas não pode deixar de falar que cada pontinho, cenário, landscape que a gente vê aqui, inimigos, o combate de combos e stealth mesclados também, movimentação do personagem, tudo realmente é muito e muito bonito. O jogo era pra ser lançado este ano, em julho. Porém, eles decidiram adiar por um tempo indeterminado. Falando que queria adicionar mais ideias pra enriquecer mais ainda o jogo. Ok, né? Vai sair bom? Se sair bom, tá top, né? Então, esse aqui não tem data, mas é muito bonito também. E, se fizer tudo certinho, promete ser um excelente RPG aí de aventura. E agora nós temos aqui o Chrono Odyssey. Esse aqui, sim, esse é um MMORPG. E ele também está lindo, velho. Esse jogo teve um trailer barra cinemática dele revelada. E mais um sul-coreano. Cara, os caras sul-coreanos estão fazendo jogos muito bonitos, por sinal. E esse jogo, né? Os personagens são muito interessantes, né? Eles possuem um estilo meio Final Fantasy, né? Meio oriental no estilo dos personagens. Mas não chega a ser um jogo estilo anime, né? E o detalhe das armadoras dos personagens é muito bonito. O detalhe do cenário também. Você vê que foi muito bem caprichado. Iluminação. Até o cabelo de alguns personagens realmente parece bem bonito. E também a gente precisa falar das criaturas desse jogo, né? A gente conseguiu ver uma criatura gigante ali. Entrando pela floresta, quebrando tudo. Realmente bonito. O combate, que a gente consegue ver também um trecho contra uma dessas criaturas gigantes. Parece bem promissor. Parece bem aí fluido. Bonito de se ver também. O monstro batendo no chão. Você vê aqueles negócios levantando. Realmente, graficamente, esse jogo também está aí de brilhar os olhinhos. O interessante é que esse jogo foi anunciado para a próxima geração também. Sem data definida, porém para 2022. Só que ele também foi listado para o mobile. Como isso vai rodar no mobile? Eu não sei. Provavelmente vai ter um downgrade muito grande. E você vai precisar de um bom celular. Mas aí, visualmente, para rodar ali nos consoles, ele realmente está bonitaço, velho. Jogão também, aí visualmente, pelo menos. E que promete fazer seus olhinhos brilharem na sessão da tarde. E esses aqui são os jogos. Deixa aí nos comentários qual que você achou mais bonito. Então, eu fico por aqui. Um grande beijo, grande abraço. Um beijo no popô, meus queridos. É nóis. E fui!